Estamos de volta com o Fashion Hit Agora me conta uma coisa Você já ficou em dúvida na hora de presentear alguém? Ixi, eu fiquei já várias vezes, uma porção de vezes Por isso, para nos ajudar a dar aquela forcinha Eu estive num evento aqui em São Paulo Que conta com algumas novidades muito bacanas desse segmento Por aqui, a viagem é para o Oriente Os caminhos das índias e das filipinas revelam cores, exuberância e muito brilho São trabalhos da arte tradicional daqueles países Que, por isso mesmo, dão muito mais identidade própria a cada objeto Então, temos uma área muito forte de almofadas São almofadas que são muito bordadas A gente procura bordados, diferenciados Almofadas diferentes mesmo do que tem no mercado Os mais variados tecidos, os mais variados desenhos e peças únicas Nos caracterizamos por trazer uma grande variedade Temos mais de 7 mil itens em nosso showroom A que fica no Bom Retiro Com poucas quantidades de cada um deles Para a gente manter sempre um ar de exclusividade A originalidade é a palavra-chave desta empresa Que garimpa pelo mundo afora ideias e trabalhos únicos Como esta mesa Com rodas de bicicleta É isso mesmo É uma mesa que os meninos que vendem frutas na Índia Eles vão andando com essa mesa vendendo frutas É uma mesa de frutas E estava lá como um normal, um produto normal deles Praticamente invisível, né? Invisível E aí, numa das viagens, ele olhou e falou assim Nossa, que mesa legal O que eu posso fazer com isso? E aí a gente desenvolveu ela para virar tipo um bar Então virou uma mesa bar, né? Com rodas de bicicleta mesmo E é uma mesa muito legal Tem feito um sucesso grande essa mesa, né? Tem uma grande linha de vidros, né? Vidros, todos vidros coloridos Com designs diferentes As almofadas são o nosso forte E me fala um pouquinho também das luminárias lá das Filipinas Você me contou uma história também bem bacana, né? As luminárias, essas luminárias da Filipinas Que trouxemos agora, já acabou todas Foi um sucesso de vendas, ainda bem São luminárias que eles fazem a armação de metal E o vidro é soprado na armação Então ele vai tomando o formato das armações Então realmente é muito diferente e muito legal Cada uma é única Porque como é soprado na armação Nunca fica exatamente igual Então com certeza você vai ter um produto exclusivo na sua casa Tudo bem que são produtos caros Mas o padrão de vida do brasileiro parece estar mudando E com essa alteração, o gosto também fica mais apurado Sem dúvida nenhuma o público brasileiro está se diferenciando A gente percebe cada vez mais a vontade da pessoa ter aquela sensação de bem-estar O estilo de vida em casa Cada vez mais as pessoas querem receber gente em casa E ter um ambiente agradável Um ambiente onde a pessoa se sinta bem dentro da sua casa Sem precisar sair o tempo inteiro para fazer alguma coisa Como a classe média do Brasil cresceu bastante Eu costumo falar que o Brasil não é mais uma pirâmide A pirâmide brasileira é um losângulo Então a classe média, 40 milhões de pessoas entraram na classe média E esse pessoal quer ter um estilo de vida diferente Quer passar a morar bem Quer ter um produto diferenciado e exclusivo E a gente está aqui nesse momento para isso Agora para quem quer ousar na hora de presentear A dica pode ser esses objetos, digamos, criativos O nosso core business, nosso foco O nosso grande diferencial é produto Então nós temos toda uma estrutura de criação Na verdade o nosso trabalho envolve toda a cadeia Desde a concepção do produto, criação, desenvolvimento Comercialização, inclusive a gestão do varejo Através da nossa rede de lojas Mas o nosso grande negócio é realmente a criação de produtos Produtos com fan design, produtos diferenciados Que a gente está apresentando aqui na feira São produtos diferenciados, engraçados e até bem bolados Para os enamorados, dicas bacanas para engatar aquele love Para as mães, uma porção de mimos Elas, ou melhor, nós merecemos Agora os utensílios eletrônicos com jeitão de qualquer outra coisa Menos de aparelhos tecnológicos Também são um sucesso Nós temos coleções, né? É difícil a gente destacar diante de tantos lançamentos Tantos produtos inusitados Mas um grande destaque que nós estamos trazendo Que está muito em alta com o momento, né? Que é o momento tecnologia É esse amplificador de som, o iDICE Que é um amplificador com uma potência maravilhosa E que você consegue conectar em todo tipo de eletrônico Inclusive no iPad, que é o novo objeto aí de tecnologia Que todo mundo está carregando Então ele está adaptado a atender também esse tipo de cliente Presentes bem-humorados também são a linha desta outra empresa do sul do país Sorrisos, bichinhos fofinhos, objetos diferenciados Fazem um maior sucesso por aqui A UAT está há 10 anos no mercado E o nosso slogan é espalhar coisas boas por aí Então a gente criou vários produtos inovadores e divertidos Com esse conceito, né? E todo mundo aqui no stand E tanto na empresa trabalha Sempre lembrando disso Para a gente remeter a essas coisas boas Tanto para adulto, quanto para criança Para todas as faixas etárias que a gente trabalha Para dar conta de tanta criatividade Sou mesmo uma equipe unida e engajada Para abastecer com tantos produtos originais As prateleiras das lojas Falando nos produtos Me fala um pouquinho dos destaques Que você está trazendo aqui para a feira A gente está trazendo a linha do Pequeno Príncipe Que é uma linha que é criada pelo Luciano Martins Um artista plástico super conceituado em Florianópolis E no mundo todo A gente também tem a linha de homofofas Com vários formatos diferentes Modelos diferentes Que a gente também está trazendo E está sendo um sucesso total Fora a nossa linha de canecas e fronhas Que também está vendendo super bem aqui na feira E no Brasil todo Seja lá qual for o seu estilo E o valor que você tem na carteira Uma coisa é certa O mercado hoje oferece muitas opções O que faz a diferença mesmo É a escolha mais adequada de cada presente Ao perfil do sortudo ou da sortuda Agora a gente fica com as notícias do mundo da moda E os destaques internacionais no Giro Fashion Sapatos que são verdadeiros sonhos O suprassumo da criatividade de uma grife Que tem nas solas vermelhas a sua marca registrada Os sapatos assinados por Christian Laboutin São únicos e por isso São tema de uma exposição no Museu do Design Em Londres O primeiro destaque, além das solas São os saltos, sempre altos Depois vem a criatividade exposta no cabedal Observe essa bela alusão De uma mulher saindo de uma ostra Como se fosse uma joia A sensibilidade com que foi organizada essa amostra Comprova que a apresentação tem que estar à altura Da qualidade dos produtos A exposição marca os 20 anos da grife E o próprio Laboutin supervisiona todos os detalhes Pessoalmente Vale lembrar que o tal solado vermelho Tão famoso no mundo todo Vem sendo o pivô de uma disputa jurídica Entre a grife Yves Saint Laurent Que pertence ao grupo francês PPR Pinot Pruitempo Redoute E a Laboutin É que a Saint Laurent quer quebrar a patente Do solado vermelho Característico de Laboutin E o próprio criador da ideia Defende a sua criação Eu acho que é injusto Eu acho que é absolutamente estúpido E isso irá lhe voltar Com certeza Você sabe, não ter respeito Para o que você está fazendo Só provoca um pouco de estupidez E um pouco de inteligência Isso é tudo que eu tenho a dizer Eles podem mudar de mente Se eles são inteligentes Eles deveriam mudar de mente Porque isso pode apenas impedir Eles têm um respeito Você não tem respeito Para pessoas que não tem respeito Para outras Especialmente quando você Vámonos do mesmo O mundo A única diferença É que eu não sou um grupo Eu sou uma pessoa Que faz uma empresa For 20 anos E não sou um grande Mássimo grupo Que é capaz de me E eles fazem Com a maior quantidade De atribuição Eles tentam me Dablar Minha empresa E não são extremos Especialmente Vem de alguém Que eu conheço Ou que eu pensava Que era um amigo Que só aconteceu Ser uma pessoa Weak Agora Sobre a exposição Propriamente dita Organizá-la Foi uma verdadeira Viagem emocional Para o criador E aquela velha discussão Entre salto alto E conforto Será que um Não pode conviver Com o outro Eu sou preocupado Com o conforto E eu sei Que é importante Mas eu não quero Ter isso Evocado Em meu design E meu trabalho Não é sobre conforto Mas dizendo Que, claro Você tem coisas Você não pode Vá-lo Em uma velha Deixada Deixada Como você Vá-lo Em sneakers Mas dizendo Que O engenheiro Deixada É algo que Mê-los Comfortável Como possível Para esse tipo Deixada Independentemente Dessas discussões Várias celebridades Adoram um labutin Para usar no red carpet Pelo mundo A preferência Massageia o ego Do artista Dicas de arte Cultura E comportamento Agora a gente Confere na vitrine Fashion Música 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 O casamento Continua sendo Tradicional Mas aquele De antigamente Começou a ser Modificado Pela tecnologia Que aos poucos Chega de uma forma Irresistível Música Música Uma tecnologia Muito presente Na feira deste ano É o QR Code Um código de barras Com duas dimensões Que pode ser escaneado Pela maioria Dos aparelhos Celulares Que tem câmera Fotográfica Esse código Passa a ser um link Que irá redirecionar O acesso A um conteúdo Publicado Em algum site A tecnologia É utilizada Para compartilhar Fotos e vídeos Da cerimônia Na mesma hora Essa transmissão Que nós já fazemos Do casamento Via internet Agora Completamos mais Com a facilidade Do QR Code A pessoa Está recebendo Um convite Está chegando Na festa Existem banners Existem telas Com código de barras Ela passa Com seu celular E conecta Na hora No site do noivo E da noiva O que eles vão poder ver? As fotos Que acabaram De ser realizadas Na cerimônia O vídeo Que está sendo transmitido Em tempo real Tudo isso Para ser perfeito No grande ano O QR Code Também é utilizado Em convites De casamento Para facilitar A confirmação Da presença Mais rápido Do que por telefone Os noivos Eles fazem Essa página Monta essa página Pode ser No site do assessor Ou no site Dos próprios noivos E insere Manda o link Para a gente A gente já faz Essa A criação Do código E manda Para a confecção Dos convites O convidado Ele faz Essa leitura E é Linkado A uma página Na internet Onde ele coloca Os dados Para confirmar A presença No evento As inovações Não param Por aí Até no modelito Da noiva Tem tecnologia Esse véu Esse véu Com luzes De LED Acendem No momento Do beijo A noiva Usa o item Por cima Do tradicional Véu longo Ligando dois fios Ao seu pescoço E a sua cintura Daí as luzes São acionadas Através do toque Da mão Do noivo Na cintura E no contato No momento Do beijo O item Ainda é objeto De pesquisa E por isso Não está À venda Ainda Para os noivos A grande novidade É esse carro Personalizado Conta com Placa especial Cartola e gravata Mas o diferencial Do casamento Pode estar No tradicional O bolo Dos noivos E os docinhos Ganham cada vez Mais estilo E sabor Todas essas inovações São para atender Um segmento Que não para De crescer Sem dúvida Uma das novidades É um grupo De teatro Que resolveu Substituir A retrospectiva Com vídeo Com fotos Por uma encenação Da infância Da adolescência Do conhecimento Entre os dois Entre o noivo A noivo Isso é o máximo Da novidade Então criatividade Não tem limite O fashion hit Destaca agora Para uma reportagem Especial Nossa equipe Foi conferir Os bastidores De um dos espetáculos De maior sucesso No país A peça é infantil Mas faz sucesso Com todos os públicos A peça leva a criançada A uma viagem De volta no tempo A história Se passa no Brasil No ano de 1808 Quando a família real Portuguesa Vem para a colônia Fugida da perseguição De Napoleão Bonaparte A trama de A saga da bruxa Morgana E a família real Gira em torno De um objeto Para lá De especial O livro De areia Um livro Que contém Todas as histórias Do mundo Mas que não tem Começo Nem fim A ficção Mexe com a imaginação Da garotada Que torce Para que a Viloa Nem chegue perto Do livro Que se caírem Mãos erradas Pode causar Um problemão Mas Morgana E seus aliados Fazem de tudo Para proteger O exemplar Raríssimo Principalmente Porque sabem Que a Viloa Quer porque quer O livro de areia E não mede esforços Para isso A peça Conta com maquiagem E figurino Impecáveis Sem contar A atuação Primorosa Da equipe Com destaque Para Rosi Campos Que interpreta Morgana Num dos papéis Mais marcantes Da carreira Não sei Qual é a emoção Vai Procurar Ou encontrar A última vez Que o briga Não Número Desmolhá-lo Salvavam Das chamas Do incêndio Que deram Comor A antiga biblioteca Olha gente Essa produção Vale muito A pena Ser conferida Um abraço Todo especial A todos os participantes A todos os atores Especialmente Para Rosi Campos Que é uma das maiores Atrizes do país E é de uma simplicidade Admirável Encantadora Um abraço Para todos vocês Viu O Fashion Hit Vai para um rápido intervalo E no próximo bloco Tem mais novidades Para vocês E no próximo bloco E no próximo bloco E no próximo bloco Tchau